Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o tema do vídeo é falando sobre o tratamento não medicamentoso no caso da Artrite Rheumatoide. Você tem interesse em saber mais? Te convido para assistir o vídeo até o final para você saber tudinho. Lembrando, se você gostar do conteúdo, o seu jóia, a sua inscrição são muito importantes aqui no canal. Então, bora lá saber mais sobre tratamento não medicamentoso para Artrite Rheumatoide. Bora lá! Além das medidas que podem ser tomadas para diminuir a inflamação e a dor e para facilitar a atividade do dia a dia e ver ter qualidade de vida, deve ainda considerar seus seguintes fatores no caso da Artrite Rheumatoide. A dieta Há indícios de que alguns tipos de alimento possam agravar ou melhorar a Artrite. Os ácidos gordos, ômega 3, por exemplo, encontrados em peixes de água fria, quando ingerido em quantidade suficiente, pode ajudar a reduzir a inflamação. Alimentos ricos em cálcios e proteínas também são altamente recomendados para os doentes com Artrite. Além do cálcio presente nos alimentos, é geralmente recomendado ainda um suprimento de cálcio e multivitaminas, especialmente vitamina D. Já a ingestão de álcool deve ser feita com moderação pelos doentes que tomam anti-inflamatórios e pode ser necessário acabar de vez com essa ingestão de bebidas alcoólicas, dependendo do seu tratamento realizado. Exercícios A prática de exercícios físicos moderada é muito recomendada pelos médicos e fisioterapeutas, não somente para fortalecer os seus músculos e ossos e também poder aumentar a flexibilidade, como também ajuda a manter o seu peso adequado e o coração e o pulmão saudável, que é uma sensação de bem-estar geral. O médico, com o apoio de um fisioterapeuta, pode também recomendar um programa mais adequado para cada pessoa. Além disso, o terapeuta ocupacional também pode ajudar você aí com os conselhos das tarefas do seu dia a dia, uma maneira de você fazer as coisas sem poder se machucar. Medicina física O médico fisioterapeuta avalia a pessoa com artrite em termos funcionais e acaba planejando uma série de tratamentos que são administrados por ele. E assim, ele acaba ensinando os doentes a fazer os exercícios de forma adequada, o que pode contribuir para melhorar a mobilidade das articulações, acaba fortalecendo os músculos e acaba tendo uma melhor condição física para cada paciente. Ele também pode avaliar a necessidade especial de cada pessoa aí com os efeitos dos seus exercícios. Durante uma consulta com o fisioterapeuta, ele pode também aconselhar quanto a forma e como você deve usar o calor ou o frio, dependendo do seu tipo de gravidade. Tem pessoas com artrite que se dá muito bem com a sensação de calor naquele lugar inflamado. Ou pacientes que se adaptam muito bem com o frio, que acaba reduzindo a dor e executando os movimentos mais facilmente. Terapia ocupacional O terapeuta ocupacional, ele pode ensinar o paciente com artrite a proteger as articulações contra as agressões, ensinando a movimentá-lo da melhor maneira. Ele pode sugerir como fazer as tarefas do seu dia a dia, no trabalho, em casa, sem sobrecarregar as articulações, aliviando assim o estresse e evitando a intensificação do quadro inflamatório. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E aí, você está fazendo tratamento não medicamentoso? Vamos comentar aqui, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Artrite Cramatóide e Muita Lenda Juntos. Tchau, tchau! 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 Tchau!